Música A chegada de um novo aparato tecnológico não só desperta curiosidade, como também demonstra evolução. Com o rádio não foi diferente. A chegada da FM, a frequência modulada, revolucionou a radiodifusão. O avanço na qualidade da transmissão e o maior alcance provocaram no início uma certa elitização no veículo. A Rádio Cidade foi a primeira emissora a adquirir um olhar mais popular. Apesar do sucesso do modelo FM, o público ainda hoje acompanha com fidelidade o antigo formato. Confira agora no Histórias do Rádio. Tem uma onda aí, tem um decreto aí da presidente que quer modificar as AMs, migrar para a FM. Vai ser o maior desserviço para o povo brasileiro. Porque o rádio AM, ele vai onde você está. Não tem jeito, não tem mais volta. O AM vai acabar. Acho que isso é um erro. Ainda mais para quem tem a região amazônica. Acho que isso é um equívoco. Nos Estados Unidos isso aconteceu, mas eles não acabaram com a Rádio AM. Permaneceu, tem um nicho. E acho que é um erro que a gente está fazendo. Mas é um caminho sem volta. Eu acho uma temeridade e outra coisa assim, injustificada. Porque a Rádio AM tem o seu público. E é um público fiel. Se eu ligar as emissoras de Rádio AM, você vê a participação da população, o telefone. E agora até pelo WhatsApp. As emissoras do WhatsApp. Então a população participa realmente das programações das emissoras. E todas as emissoras de AM aqui tem a participação da população. E tem pessoas que participam de todas, que já tem um nome conhecido. A gente já sabe que é fulano de tal do bairro tal, que ele está sempre lá dando a opinião dele no rádio. Gostaria muito que o governo desse condições às propriedades, aos empresários, para que conseguissem melhorar o som das suas emissoras, das suas transmissoras. Colocar no padrão atual, né? Mas não de diminuir a sua capacidade de transmissão. Porque a FM a gente sabe que não vai longe. Se manter, né? Isso não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente vive uma conjuntura muito complexa. Para você ter uma rádio FM, você vai ter que ter várias repetidoras para levar a voz, por exemplo, da rádio Mirante aqui. Eu não sou contra. Mas poderia haver o rádio AM digital, sem perder a potência. Eu vejo isso como estão agindo, quem está pensando assim, que está fazendo assim, está agindo pela linha burra. Até porque o FM, quem trabalha com o FM, tem uma linguagem diferente, tem uma programação diferente e tal. Não vai querer adotar a mesma coisa que o rádio AM. A década de 80 foi um momento de transição importante do veículo rádio. As rádios AM perderam espaço para a rádio FM. Então, chegou na década de 80, foi quando popularizou o som estéreo da rádio FM. Então, era melhor de ouvir música na FM do que na AM, porque a qualidade de reprodução era bem melhor. A diferença de som é imensa, não compensa, é uma disputa realmente injusta, entendeu? Isso é o fim do rádio, rádio AM. Por todos os momentos em que o rádio, foi dito que o rádio morreria, o rádio sempre mostrou que tinha uma capacidade de se adaptar aos tempos, como agora, que é a questão da internet, enfim. O rádio também está mostrando essa capacidade. E FM já existia, mas era uma... A frequência FM começou a existir, mas ela só era utilizada pelas forças de segurança, para a comunicação interna deles, e era utilizada também pelas empresas de rádio jornalismo. Tinha uma licença, mas só para fazer cobertura jornalística. Você transmitia em FM. Quando começou isso, não foi logo, 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 não. Isso foi lá para 68, 69 que começou a ter esse licenciamento. As Forças Armadas já dispunham, mas nós só começamos a utilizar para essa atividade jornalística. Não era para transmissão de programas. O comunicador é um educador, e o educador está aí é para isso, é para fazer a sociedade avançar, sempre, sempre. O que está errado, a gente compreende errado agora, mas está errado, então vamos avançar, vamos corrigir. O rádio cumpriu e cumpre esse papel. Acho que ele já cumpriu mais. Hoje, com a pulverização, com a facilidade da comunicação, quando eu falei que o rádio, na década de 80, foi uma transição histórica do rádio, ali, quando o FM tomou a frente das AMs, ali também começava um processo de maior rapidez da comunicação, uma maneira mais rápida de se comunicar, menos formal, uma comunicação mais direta. O FM popular, porque o FM, quando surgiu, ele, por conta do preço do próprio equipamento, ele era, o FM era elitizado, tanto é que você tocava MPB da melhor qualidade, era o estilo do rádio FM. E depois disso, o FM se popularizou. Eu comecei a trabalhar na rádio, que era a rádio mais elitizada de São Luís, que era a rádio Mirante, era a rádio dos ricos. Havia, nessa época, apenas três emissoras FM em São Luís. Duas emissoras populares, que eram a Difusora FM e a Cidade FM, e uma emissora elitizada, que era a Mirante FM. Então, essa rádio, foi nessa rádio que nasceu o programa especializado em régua. Eu lembro que pegaram uma ou duas emissoras aqui, pegou exatamente o mesmo tipo, a mesma programação da rádio de São Luís e jogou o estilo, né? Estou falando o modelo. E aí, elas dispararam. Eu acho que a Mirante foi uma grande escola, e, inclusive, eu tenho como uma referência dentro dessa escola. Para mim, foi um professor, foi uma pessoa que eu me inspirei para fazer essa rádio que eu gosto de fazer. Chama-se Celso Borges, né? Que foi um coordenador que eu aprendi muito com aquele formato de rádio que ele fazia na década de 80 e que fez da Mirante uma referência em frequência modulada, não só em São Luís, mas como em todo o Estado. E, para mim, era uma grande rádio na época, né? Assim, mesmo o que ela se propunha. Esse modelo que a gente tem hoje aqui de FM popular é tudo... foi uma cópia do que a Rádio São Luís fez. É o modelo da Rádio São Luís. Ela, que é a chamada Rede LC, foi a grande inspiradora do que a FM, hoje, popular tem. Porque você tinha antes era o... Você, antes, tinha a FM tocando o Chico Buarque, Caetano Veloso. Você tinha aquela coisa de hora e tal, aquele modelo bem padrão. Em São Luís, em Santas Horas, você ouviu o Caetano Veloso. Você apenas pontuava uma ou outra coisa. Inclusive, tinha emissora que pegou, inclusive, nomes de sequências, de quadro, da própria Rádio São Luís e transformou aquilo no nome de programa. É, eu fui me adaptando a essas conjunturas, às mudanças. Por isso que eu digo, a gente tem que estar sempre se permitindo, observando. A cidade foi a primeira. A Rádio Cidade FM foi a primeira a buscar uma programação mais popular aqui em São Luís para o FM. E pegou esse modelo e implantou. Aí, depois veio a difusora, que era a MPB, percebeu que ia ficando. E aí, também acabou embarcando. Mas aí, a primeira que entendeu que havia, hoje, um segmento popular para o FM foi a Rádio Cidade. Desde que eu trabalho há 30 anos, a Mirante, ela, mesmo com todas essas mudanças, é uma rádio que ainda se mantém dentro de uma proposta diferente. Eu acho que o rádio, apesar de todas as mudanças, vai continuar forte. Muita gente descobriu o rádio aqui num outro momento histórico, foi aquela CPI do crime organizado. Foi impressionante aquilo. Acabou pilha, acabou rádio. Ninguém tinha mais onde comprar. Tem, né? Então, é... E agradecer por ter vindo para cá e dizer que o rádio tem muita história, tem muita gente importante aqui na história do Rádio Maranhão, que acompanhou, que fez a história desse estado. E eu espero que a gente pare um pouco e consiga construir uma unidade para a categoria, para os radialistas, para os jornalistas, para que a gente possa crescer e possa, junto, buscar conquistas para a nossa categoria. Que essa disputa, muito mais em nome de interesse político, não vai nos levar para lugar nenhum. A gente tem que ser como o David Bowie, como a Leone, por exemplo. 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 E aí O David Bowie, como a Leone, por exemplo. O David Bowie, como a Leone, por exemplo. Obrigado.